Música Tô nesse porquinho aqui que eu não entendi nada, não sei o que acontece aqui Não sei se a gente tem que ficar girando aqui e ver o que acontece Tô com uma banca muito, né? A minha banca das banca das banca, tá, gurizada? Então, já que eu tô com as minhas bancas das bancas das bancas Eu vou meter a doideira aqui e não tô nem vendo Dane-se! É o máximo no porquinho Big Bang Bills! Vê o que que vai acontecer, tá? Se a gente... O que que é isso? O que aconteceu aqui? Nem fudendo Mano, eu dei uns três giros O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui, véi? Tic-tic-tu Ele tá dormindo, gurizada Eu não dormi direito, nem dormi ainda O que que meus olhos estão vendo aqui? Tic-tic-tu Tic-tic-tic-tic Fala do porquinho Não entendi nada, mano Como ganhar 6k Em 2 minutos Esse vai ser o título do vídeo Eu não tenho reação Mas que se dane também Mas que se dane Mas que se dane Eu quero é que explode isso aqui Porque eu não entendi porcaria nenhuma O que aconteceu aqui Vamos pegar e meter Marcha disso aqui Vamos vazar, vamos embora disso aqui Porque a gente tá no verdão Tá no verdão E olha só Isso aqui eu vou tá colocando no meu bolso Quero que se dane Beleza? Então ó Fique aí Breve Que eu vou tá lançando um videozão Onde eu vou tá Tacando isso daqui Tá bom? Só pra vocês ficarem espertinhos aí Seguem os próximos vídeos Será que a gente vai bater Uma meta das Meta doideira? É isso que a gente vai ver Segue a cena Nos próximos vídeos aí Tamo junto Tchau 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 Tchau